o opa gente e aí ó já estamos animada aqui entendeu nós não vamos fazer aquela cena do Zezé de Camargo e Luciano não que quando eles cantar eles botam arranhado assim e cantam com maior fé muito no dia que eu saí de casa minha mãe me disse filho vem cá não é isso aí não vamos fazer não é isso aí não nós vamos fazer sabe o que vai fazer o que capinar capinar no ramo ali a limpar a entrada né da nossa chácara porque se a entrada tiver suja o povo não entra entendeu né aí o povo passa de toro mas não chega isso o povo passa de toro aí eu marro pai estamos indo lá a limpar essa entrada e o mato tá bom que tá grande né pai muito mato demais aí ó pois é tá grande e nós gosta de mato grande né é tudo mato que é difícil é que é bom é porque se esfaça demais deixa para gente fraco né agora nós que temos esses braços assim pai mostra nossos músculos ó vou mostrar aqui o bração forte ó o meu ó o tamanho desse braço pai parece que o meu tá quase o mesmo tamanho do teu tá tudo igual tudo igual pois é vamos limpar aqui ó essa estrada aqui ali na frente é que o mato tá grande chega tá agoniado olha e essa pai isso aqui é fava é fava ó tá vendo essa moita aí ó tá bonita passando aí é só a fava fava pai o que é a fava fava prima do feijão prima do feijão você compra um chambarinho joga dentro da faixa fica um gosto fica bom demais e deixa aí nos comentários se você gosta de fava quer dizer vai ter uns que não vai conhecer né mas nós conhece é estamos quase chegando em ó aqui a mata mostra essa mata aqui para capinar na enxada ó isso aqui ó nós vamos tirar tudo na enxada já tô até imaginando esse lado ó pois é esse daí nós vai mas aqui ó aí tem essa entrada aqui de flor tá vendo que o mato tá tudo pegando aqui patrola era bom né pai bota aí mas enfim mas aí nós ia ficar só sentado vendo a máquina trabalhar pra todo mundo eu gostei de estar por um meio também ok a entrada da da chácara ó é essa tá aqui ó isso aqui aí nós vamos limpar mostra aí para trás aqui que nós vamos limpar vamos limpar esse aqui ó é isso aí ó tudo até lá na que as moitas de banana para lá até chegar na casa ontem meus filhos bom trabalhar né vamos deixar de coisa vai 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 começar dá largada aí entendeu faz o ó ó o pai molachada a minha também ó chega tá molada a bicha parece que passou foi batom ó no beijo da enxada então simbora capinar e depois do roupão é um mato também acredita no negócio desse hoje tá bom eu vou ver se dá dá pra mim deixar aqui é o mesmo que tô filmando por isso que tá saindo tremido por causa que esse pau de selfie que treme demais mas barra ainda vou botar sintonizar ele aqui que é pra morrer eu cair na capoeira também poxa gente não quer segurar não tá com moagem pai eu acho que segurou ok pronto gente agora vamos capinar né a máquina minha tá molada gente ó formiga nos pés tem formiga formiga de fogo nos pés ainda bem que eu tô de chinelo de sandália de salto eu gosto por isso que eu gosto de andar muito de sandália de salto porque na hora mesmo de capinar e aí meu Deus cachorro passou bem no mesmo a marinha né pede licença na hora de capinar a formiga na hora que for chegar lá em cima né tem umas que o salto é liso e não chega nos pés então por isso que é muito bom vou capinar um bocado aqui logo mais eu volto para mostrar o resultado tá bom e é isso e é gente parei aqui debaixo de um pé de jatobar tá vendo ó o pezinho de jatobar aqui mas foi o seguinte a pegada aqui foi bruta nesse mato é inchada na mão e mato no chão aí uma roupa já terminemos entendeu terminemos de capinar um lado e outro da estrada entendeu não mostrei o vídeo todo porque é o seguinte o vídeo todo foi assim foi o mesmo dia do começo foi só nós capinando mesmo aí para não ficar um trem rei assim gastando a internet de vocês e nós lá no meio só capinando aí agora já vou mostrar pronto já quer dizer pronto não né terminamos de capinar agora ó tá vendo um lado do outro da estrada só que falta nós fazer o que eu vou apanhar o cisco todinho vou apanhar todinho ó porque ele tá assim ó tá vendo tá aqui ó na beira do outro lado aqui tem um monte também ó de cisco tá tudo assim ó o monte aí ó tá vendo até lá ó e aí agora eu vou apanhar tudo vou apanhar tudo 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 e depois eu vou mostrar de lá até aqui entendeu porque eu vim de lá para cá e agora eu tô vindo daqui para lá rastelando e põe no cisco sair querem ver tudo aguarde o próximo bloco será a estrada toda limpa então esse bloco aqui nós vamos cortar agora aqui aqui nessa folha igual eu vi no profissão repórter vamos lá cortou e sim voltemos na nossa presente ai eu tinha que voltar com a folha né assim nós esqueci voltamos e agora tô aqui aonde nós começamos capinar que tava um mato grande tem pois é voltei aqui na entrada ó para mostrar entendeu terminamos de capinar eu marro pai e rastelar eu rastelei sozinha porque o pai já tá roçando para colar outra empresa minha aí rastelei ó toda 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 tem sol lá atrás por isso que não tá dando de ver direito né só acha que tá escorrendo na titela aqui então agora eu vou levar vocês para dar um passeio passeio maravilhoso agora né para vocês verem como que ficou a estrada toda entendeu vou acelerar a imagem aí tá porque é um pouquinho longe não é muito longe não mas um pouquinho mas se eu for mostrar assim tudo aí vai ficar um trem sem graça só eu mostrando na estrada parecendo besta gente ó falando nisso é vocês deixa eu virar a câmera vou virar devagarzinho para quem tem labirintite não sentir que se eu fizer assim aí entonta eu não gosto disso que quando eu tô assistindo o vídeo a pessoa tá assim mexendo de mar com a câmera fica tontinha larga de assistir por isso que eu vou virar aqui devagarzinho simponizar ela mais aqui olha aqui ó tudo limpo ó limpo 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 até lá no final e agora vou acelerar a imagem para você ver a estrada toda viu e aí 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 e aí